Eu sei que é ruim de margem, mas eu sei que é o meu tempo que eu tenho Eu vou dar dentro algo que é do seu A minha coroa não querendo me voltar Mas minha essência ele me mandou guardar É pra bem estar chegando o dia até que ele venha e eu me roubar Eu vou me dar dentro algo para toda a terra Vem Senhor, me tira tudo o erro e me tira tudo o que não vai ser de mim Eu vou me dar bem alto para toda a terra Vem Senhor, me tira tudo o erro e me tira tudo o erro Vem Senhor, me tira tudo o erro e me tira tudo o erro Eu vou me dar dentro algo para toda a terra Vem Senhor, me tira tudo o erro e me tira tudo o erro E aí Amém. 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 Amém.